Agora nós vamos fazer, menina, agora nós vamos fazer a margarida, tá bom? Então vamos lá, eu já tenho uma aqui que eu deixei secar de um dia para o outro. Olha que coisa mais gracinha, gente. Eu deixei secar de um dia para o outro, tá? Então eu vou ensinar a fazer isso aqui tudo e vocês vão deixar secar de um dia para o outro para depois montar, tá bom? Isso aqui já está sequinho, deixei de um dia para o outro, olha que legal. Tá vendo? Então nós vamos montar. Vamos lá. Para os pezinhos, os sapatinhos da margarida, nós vamos usar 8 gramas, tá gente? Vamos fazer uma coxinha de 8 gramas, olha. Uma coxinha de 8 gramas. Essa coxinha eu deixei ela em 4 centímetros, tá? Então duas coxinhas de 8 gramas e 4 centímetros. Eu vou bolear aqui no meio, olha. Tá vendo? Vou abrir uma cavidade aqui no meio. Ah, deixa eu abaixar para vocês, não é? Pronto. Vou abrir uma cavidade com o boleador aqui no meio, tá? Beleidinho. E aí eu vou ajeitar o meu sapatinho, arredondar aqui um pouquinho, não precisa aquele bico todo, levanto um pedacinho para cima, tá? Aqui embaixo eu dou um leve corte para tirar esse arredondado e aperto um pouquinho para ele ficar, ó, lisinho, tá? Mesma coisa nesse aqui, eu boleei, aí eu ajeito, puxo um pouquinho para frente a ponta, dou o corte aqui embaixo, ó, para poder ficar quadrado. Então, eu faço aqui, ó, reservamos. Vou fazer duas bolinhas pequenas, que é para o saltinho, não tem grama essas bolinhas. Em um, eu já posso colar e não vai levar o palito, olha. Um eu colhei o saltinho que não vai levar o palito, o outro eu vou colar quando eu enfiar o palito, tá bom? Para as perninhas, nós vamos usar 4 gramas, tá? 4 gramas cada bolinha. Então, eu vou deixar aqui grossinha, aqui eu vou afinar daquele jeitinho que eu sempre faço, ó. Ó, afinei, tá vendo? Mesma coisa eu vou fazer no outro. Se vocês escutarem um banhinho aí, é porque tá chovendo, aí tem ali fora, minha área, tem uma telha. Então, ela tá no barulhinho, tá bom, gente? Tá vendo? E aqui eu vou, olha, deixar eles com 4,5 cm, tá bom? Em uma, eu já vou cortar aqui, um pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Vou cortar aqui embaixo, é só para sair o arredondado, gente, olha. Saiu o arredondado. Vou molhar o meu palito. Ó, enfiar. Tá vendo? Vou enfiar o pezinho. Passa a colinha aqui, tá, gente? Ó, colinha aqui dentro. Vou enfiar o meu pezinho. Ó. Ajeito. Aonde eu enfiei o pezinho. Eu vou enfiar aqui o meu, o palito, o meu, como se diz? O meu saltinho. E agora, eu vou enfiar no meu isopor. Olha. Enfiei no meu isopor, agora eu ajeito. Tá vendo? Fio no isopor. Da mesma forma esse. Tira a parte de baixo, para ficar quadradinho. Tira a parte de cima, para ficar quadradinho. Tá? Não vou precisar enfiar palito nesse. Eu vou passar a colinha e vou colar, ó. Vou colar. Reservo aqui. Vou abrir a massa branca. Olha. Para fazer o babadinho da roupa dela. Tá vendo? Abri a massa branca. Com esse injetor de flores, ou você usa o injetor, ou você usa o cortador. Todos têm um cortador de saprozinha. Eu vou, olha. Tirar duas florzinhas dessas. Uma, eu já vou furar aqui, para facilitar. Tá vendo? Furei. E agora, eu vou enfiar aqui, olha. Para facilitar. Pronto. E a outra, eu vou colocar, colar aqui em cima, olha. Tá? Então, aqui eu vou, ó. Vai ficar assim. Tá bom? Então, eu vou partir aqui, o meu palito, um pedaço. O corpinho, eu vou usar 17 gramas. Tá? 17 gramas. O corpinho com uma bola número 30. Então, eu boto aqui e vou encapar essa bola. Ó. Arredondo. Arredondo. Tira o excesso. E afina aqui. Afina bem a cinturinha dela, porque ela vai botar a roupinha, tá? Então, é bem, é legal afinar bastante. Aí, eu posso tirar um pedacinho aqui já, que eu afinei a cintura, né? Esse corpinho ficou de 7 centímetros. 6 centímetros e meio, tá? 6 centímetros e meio. Agora, que eu puxo, ó, um pescocinho, ó. Arredondo. E puxo um pescocinho. Ó. Viro o corpinho para trás, para ficar nessa posição. Tá? Corto o excesso aqui. E vou enfiar, molhar o palito. E vou enfiar o palito. Até eu sentir que chegou na bolinha. Pronto. Já senti. Não vou apertar mais, senão vai sair aqui, tá? E aí, ficou o corpinho nessa forma aqui. Depois a gente vai botar a brisinha nela, tá bom? Aqui, eu vou, olha, botar ela de lado, né? Então, eu vou, ó, vejo onde vai ficar o palito, marcou. Agora, eu vou pegar o palito aqui e vou fazer o furo para entrar ali, sem eu ter que amassar muito a minha peça. Vou passar a cola e vou, ó. Ela vai ficar nessa posição, tá? Aqui, eu vou passar cola e vou colar essa peininha na posição que eu quero, ó. Cola aqui e bota ela na posição que eu quero, meio de ladinho, tá? E aí, vocês vão botar para secar de um dia para o outro, tá, gente? Botei para secar de um dia para o outro e agora está aqui ela. Olha que gracinha. De um dia para o outro, tá bom? Então, agora nós vamos abrir uma massa rosa para poder fazer a duasinha dela. Abrir um pedacinho de massa, cortei um retângulo que tem oito centímetros e de altura quatro centímetros. Oito centímetros e quatro centímetros. Vou cortar aqui um V no meio, que vai ser a bola. Deixa eu medir aqui, vou até cortar mais um pouquinho. E agora eu vou colocar a brusinha nela. Primeiro você bota, gente, a parte da frente, ajeita no corpo. Depois, se preocupa com a parte de trás. Ajeita primeiro a frente, tudo para ficar em perfeito estado. Virou, que você já queria ir lá na frente, tudo certinho. Você vai, ó, ajeitar aqui em perfeito estado. Pontinha com pontinha, tá? Para a sua peça ficar caprichada. Aí você vai cortar o excesso. Ó, cortei o excesso. E agora eu vou juntar essa parte aqui, ó. Para não, o acabamento ficar legal, olha. Vou deixar lisinho, tá? Ó. Lisinho. Isso aí. E a peça secando, de um dia para o outro, você faz o acabamento nela perfeito com a roupinha, olha. Cortei o excesso aqui atrás. E... Ó. Ajeita. Passa o acabamento direitinho. Tá? Ó. Do que ficou a blusinha dela. Tá vendo? Agora, para a manguinha, nós vamos fazer duas coxinhas. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que nem tem medida essas coxinhas, mas deixa eu... Deixa eu ver aqui. Deu tamanho. Tem medida sim. Vamos lá. Ó. São duas gramas e meia, tá? Para cada... Duas gramas e meia para cada... Manguinha. Ok? Vai parar a manga, duas coxinhas de duas gramas e meia, tá? E nós vamos aqui bolear levemente. Ó. Bolear levemente. E aqui bolear levemente. Tá? Com a sua ferramenta, você vai fazer aqui uns tracinhos para dizer que a manguinha está fofa, olha. Tá vendo? Tá vendo? Do jeitinho que vocês quiserem. Na outra também é a mesma coisa. Tá vendo? E deixamos aqui. Para o braço, nós vamos pegar quatro gramas e meia e vamos fazer um rolinho desse jeito, que deixa aqui mais fininho, aqui mais grosso. E ele vai ter cinco centímetros. Vamos apertar aqui, tá? Apertar e fazer uma marcação tipo dedinhos. Olha. Tipo dedinhos, mas a gente dá um puxãozinho aqui, porque a mão dela é uma asinha. Ó, mesma coisa é essa. Dá um apertãozinho aqui, puxa o dedinho, tá? Puxa pra cá, ó. Olha a marcação dos dedinhos, mas puxa um pouquinho, tipo uma asinha. Ok? Vamos cortar agora, aqui em cima, pra ficar quadradinho. Vamos colar nas manguinhas, olha. Colamos nas manguinhas. Vou fazer um rolinho bem fininho. O meu rolinho bem fininho. E vou fazer o acabamento de volta aqui da manguinha. Olha. O acabamento da manguinha. Tá bom? Olha que legal. Com o molde de lacinho que vocês tiverem aí, eu vou fazer um lacinho pra colocar em cima na cabecinha dela. Ó. Fiz assim, vou botar na cabecinha dela com o molde lá, assim. Vou guardar a massinha rosa. E agora, nós vamos fazer a cabeça. Pra cabeça, nós vamos pegar 21 gramas de massa e uma bolinha número 40, tá? Com 21 gramas de massa. E agora, eu vou cobrir toda a bola. Tiro o excesso. E vou continuar cobrindo. Cobrir toda a bola. E agora, eu vou arredondar. E agora, eu vou arredondar. Arredondei, tá vendo? Arredondei. Agora, a gente vai pegar... Vai pegar dois... Dois rolinhos de massa. Branco. Que não tem tamanho. Ó. Pego aqui. Vou até pesar pra ver se esse aqui já tem medida. Vou pegar um pouquinho aqui. Ah, já tem, gente. Uma grama e meia, tá? Uma grama e meia. Tá vendo? Uma grama e meia cada. Aí, você vai, ó. Arredonda. Faz um canutinho. Vou botar aqui na frente dela. Escolher o lado melhor pra mim. Vou botar um aqui. E vou botar um aqui. Tá? E vou apertar. Gente, a cabeça da Minnie é a mesma do Mickey, tá? Do Mickey, não. A cabeça da Margarida é a mesma do Pato Donut. Então, vamos mudar os acessórios pra virar fêmea e macho, tá? Mas é a mesma cabeça. Então, eu não vou ensinar aqui. Essa aqui no Pato Donut. Eu já tô ensinando aqui na Margarida. Eles vão fazer pra fazer a Margarida e o Pato Donut. Eles vão fazer duas vezes isso aqui, tá? Tá vendo? Assim. Vou passar aqui o boleador. Pra não unir aqui, né? Porque não é unido. Ela uniu. Separei. Prontinho. Desse jeito, tá bom? Agora, nós vamos fazer o focinho. Pegamos a colônia, né? E vamos fazer o focinho. Vou pegar a parte de baixo. Pera aí. Vou tentar fazer o focinho o mais simples possível pra vocês aprenderem, porque é complicado. Então, vou fazer o mais simples possível. Peguei uma bolinha de 11,5. 11,5 gramas, tá bom? E aí, pegamos 11,5 gramas da massa, né? Pra fazer o focinho. Massa ópera. Então, vou tentar fazer de um jeito pra todo mundo entender, gente. Não é assim do jeito que eu faço, mas eu tenho que ensinar com os iniciantes, né? Então, olha. Coloco aqui umas... Ó. Fio em rolinho. Esse rolinho tem 4 centímetros. E agora, eu pego aqui. Deixa eu marcar aqui pra vocês, ó. Dos dois lados. Agora, eu vou, ó. Afino com o meu dedo, desse jeito. Olha como é que ficou. Tá vendo? Dou um apertãozinho. Arredondo. Vou puxar aqui em cima um pouquinho, pra melhor encaixe na cabeça. E aí, eu vou cortar. Levanto e vou arredondar. Tá vendo? Vou botar aqui um boleador aqui dentro. Ó. Vou bolear. Tanto a parte de baixo, como a parte de cima. Ó. Tá vendo como assim é mais prático pra ensinar vocês? Ó. Levanta aqui em cima. Tá vendo a boca se formando? Aí, você pega aqui, ó. Vermelho. E vai colocar aqui dentro. Que é a linguinha dela. Tá? Agora, nós vamos colar ali. E depois, nós vamos mudar o formato, tá? Ó. Levanta a parte daqui que eu arredondei de cima. E vou passar cola aqui inteira. Agora, eu vou colar aqui, ó. Ó. Puxa a parte pra cá. E puxa a parte pra cá. E cola. Tá vendo? É aqui que eu vou dar o formato, ó. Arredondo aqui. Arredondo aqui. Levanto aqui. Tá vendo? Levanto. Arredondo. Vou pegar a ferramenta, vou, ó. No meio certinho, por pra dentro. Pra colar. Ajeito aqui. Diminuo a boca. Ó. Ó. Vou partir aqui. E vou partir aqui. Ajeito aqui embaixo. E diminuo a boca. Aqui eu levanto. Meto aqui e levanto, ó. Pra cima, ó. Furo aqui, furo aqui e arredondo. Eu vou pegar aqui um giz pastel seco. Um azul bem clarinho. Um azul bem clarinho. Tá? Um azul bem clarinho. E vou dar uma leve sombreada com o giz pastel seco. Um azul bem clarinho. Quem quiser fazer logo a massa azul bem clarinho, pode, tá? Mas tem que ser bem clarinho. Olha. Bem clarinho, tá? E aí, você faz dois rolinhos, né? E vamos colar os rolinhos aqui, olha. E volta. Aí, você corta o excesso aqui e ajeita. Tá? Do mesmo jeito que vai fazer aqui também, ó. Rolinho. Rolinho. Tá vendo? Aí, você ajeita. E aperta direitinho. Tá vendo? Ajeita direitinho. Agora, você pega um pedacinho de massa preta. Não, aliás, eu nem vou fazer a segura de massa preta, não. Depois. Tá? Vamos pegar o giz pastel rosinha claro. E vamos fazer um blushzinho. Agora, vamos furar aqui embaixo. Deixa eu pegar um palito. Moldo o palito e vou furar pra introduzir na minha amiga. Agora, tá vendo? Aí, você vai pegar agora o pincel ou a caneta de biscuit. E eu vou fazer aqui, ó. O preto. E vou fazer os cílios. Aqui também, ó. Faço aqui. E aí, ó. 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 Tá vendo? E agora, eu vou cortar aqui o palito. Vou passar uma colinha aqui embaixo e vou colar. E até o final. Vou pegar aqui a manguinha. Vou, ó. Partir. Bracinho. Vou passar cola nas mãozinhas. Vou passar cola aqui na manguinha e vou, ó. Colar uma de cada lado e vou botar na cintura. Botar na cintura. Tá vendo? Tá vendo? E agora a gente pega uma coxinha, né? De qualquer tamanho. Faz uma coxinha. Massagear que legal. Faz uma coxinha. Aí eu passo a cola, vou atrás dela aqui e coloco, que é o rabinho. Tá? O rabinho. Ó. Ajeito direitinho. E eu corto aqui, faço uns picotes, tá? O rabinho. E aí formou o rabinho dela. Vamos alisar aqui, ajustar certinho. E aí você faz três coxinhas pequenas e vamos colocar aqui. Passar o rabinho dela. E aí você faz um lacinho com o molde ou com o cortador. Eu fiz com esse cortador do blus, tá? Que ele não tem, faz com o molde. Passou, ó. Colou aqui. Olha. Tá vendo? E aí nós vamos fazer os olhinhos. Eu vou desenhar aqui. A caletinha aqui. E vou desenhar aqui. E aí eu vou pintar. E aí eu vou pintar. Ou vocês podem botar uma bolinha de massa também, tá, gente? Então vai ficar legal. Eu resolvi pintar. Pode ser. A bolinha de massa também fica legal. E aí. E aí? E aí? E aí? E aí? O motorista, o motorista, o motorista, o motorista. O motorista, 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 o motorista Pega eles com um palitinho Olha Vou botar aqui a ilha dos olhos Tá vendo? Eu tinha feito pintado Eu tinha feito pintado Eu não gostei Quando é assim, gente Eu fiz pintado, né? Eu não gostei Eu até comecei a fazer pintado pra vocês Aí eu não gostei Fui lá Na torneira, abri a torneira Lavei, lavei mesmo Botei embaixo da torneira Lavei toda a pintura que eu fiz Botei no ventilador secou E eu botei na ilha dos olhos Como é que você pode consertar o espírito Se você pintar com tinta e não gostar Abre a torneira Bota sua peça embaixo Dá essa fregadinha assim de leve Ou só a água da torneira mesmo já limpa A tinta sai toda, fica novinha Aí você vai lá E fala de massa Essa eu gostei mais Tá vendo? Essa eu gostei mais Ficou muito legal, gente Então tá aí a nossa margarida Espero que vocês tenham gostado É claro que eu não faço desse jeito que eu fiz aqui Mas foi a maneira mais fácil que eu encontrei de ensinar vocês E assim até os iniciantes podem fazer, né? Porque são peças que são difíceis de fazer Todo mundo sabe É difícil ensinar porque tem ordem de secagem Mas eu consegui fazer de um jeito aí Eu acho que todo mundo entendeu Até os iniciantes, tá bom? Então um beijo pra vocês E vamos pro próximo E vamos pro próximo